Veja só esse número, o país registrou 1 milhão e 800 mil estelionatos no ano passado. 208 brasileiros caíram em algum tipo de golpe a cada hora. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que aponta um crescimento de mais de 300% deste tipo de crime desde 2018. Já caiu num golpe? Fiz uma compra pela internet e nunca recebi. Resumindo, perdi o dinheiro, perdi a mercadoria e levei um golpe, né? Agora, a loja não existia? Sim, justamente. Existia, mas depois as comprasam e assumiu. Os registros de estelionato cresceram quase 40% em um ano. Gilson nunca pensou que seria mais uma vítima. Acreditou nesta empresa, que oferece investimentos com rendimentos bem acima dos praticados no mercado. Começou em 2021. Investimento de agronegócio com rendimento de 1,8% ao mês. Depois, outros. Com rentabilidade de 2% ao mês. Em maio de 2022, ele fez uma oferta para a gente com rentabilidade em torno de 4% ao mês. Meses depois, ele decidiu sacar todo o dinheiro investido. E nada. Perdeu 485 mil reais. Era um dinheiro que tinha sido guardado ao longo de pelo menos 10, 15 anos da vida. Tentamos ligar para a Plan B. Não foi possível completar a sua ligação. Este advogado especialista em crimes financeiros explica como não cair na conversa dos estelionatários. Duvidar, consultar os órgãos reguladores. Dependendo do órgão, Banco Central, CVM, consultar de acordo com o que aquela empresa oferta. Se for consórcio, a gente verificar no órgão correspondente. O que os golpistas oferecem varia, mas alguns elementos são sempre iguais. Primeiro, a lábia dos criminosos para convencer da suposta vantagem. E a ingenuidade das vítimas, que na verdade se consideram muito espertas, mas não a ponto de perceberem que estão sendo enganadas. Encontramos a Joyce em frente ao terminal rodoviário do Tietê, o maior da América do Sul. Mas a intenção dela era ir até Lavras, em Minas Gerais, por um aplicativo de carona. Pagou adiantado parte do valor da viagem. Mandei um pix para ela, metade do dinheiro, no caso 50 reais, e ela me bloqueou. Perdeu dinheiro? Perdi. Isso foi agora? Agora, 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 foi agora. O nome dela estava aqui e ela me bloqueou. Eu ia pagar 90 reais. E a passagem de ônibus custa? 170, 160. No passado, Joyce já havia acreditado em um anúncio que prometia regularizar a situação de consumidores com o nome sujo. Pagou e continua sujo. Você achou que estava sendo esperta? Achei, mas fui ao contrário, fui enganada. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.